Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui do Atenção Kik E agora vamos falar dos easter eggs que estão no filme Red, Cresceu uma Fera É um filme muito bom da Pixar que está disponível no Disney Plus, tá? Quem quiser conferir, e agora vocês sabem que todo filme da Pixar tem alguns easter eggs dos outros filmes e curtas que tem do estúdio Então vamos começar, nós podemos ver um easter egg no Diário da Meimei Onde tem antecivado o Coelho, que é referente ao Curta Toca É o mesmo protagonista, podemos ver que é o mesmo T-100 E os amados que sempre aparecem, os easter eggs da Pixar Que é o carro do Pizza Planet, também está no filme Podemos ver quanto a Meimei, como o Panta Vermelho, corre Que tem um carro da Pizza Planet logo lá E também a Pora da Pixar Aparece na festa, à noite, numa piscina E não poderia faltar o queridinho da Pixar, lemmo Que aparece um antecivo colado na porta do banheiro da escola Logo atrás da Amica Happy Temos um stack bem especial Que está em forma de placa de restaurante Que é por causa da diretora de Red Que é a mente pregante por trás deste filme Enorme Assim, do tamanho de um Panta De tão gigantesco, maravilhoso que ele é Mas também do Curta E por causa do Curta Que ela foi convidada pela Pixar Para assistir o filme Então, é um agradecimento, né E mais um vídeo do Atenção Kiki Que fica por aqui Mas vocês podem conferir mais vídeos aqui no canal, tá bom? Curtir, deixar seu like Compartilhar, se inscrever no canal Para mais vídeos que virão aí mais novidades E também sigam lá nas nossas redes sociais Tá no Instagram, no Twitter, tá bom? Até mais! Oh my, oh my I'm never knocked by your side Your side, your side